Fala Nação Brunegra, bom dia e bom sábado a todos aí. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a possibilidade da chegada do Balbuena, que é realmente uma oportunidade de mercado para o time do Flamengo. Vamos falar também sobre o Gerson, sim, o Marcos Braz, segundo o jornalista Lauro Jardim, confirmou a venda do atleta Gerson. Vamos falar também sobre o Rodinei, que está fora por comemorar um gol fake, vocês vão entender esse caso aí. O Landin, que quer banir qualquer tipo de premiação sem ser o primeiro lugar para os jogadores. Vamos debater esse tema. O Vidal, que segundo o jornal AIS, o Flamengo está planejando um encontro para saber o que ele quer sobre o futuro dele, quer sondar o atleta. E galera, em relação ao Caboclo, ele está sendo acusado de coisas seríssimas, gravíssimas. O Tite pode pedir demissão. Os jogadores da seleção não querem jogar a Copa América e isso pode afetar diretamente o time do Flamengo. Essas e outras vocês vão conferir agora na Flávia Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo Dono Futebol, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, o West Ham, da Inglaterra, pôs um fim aí no contrato do Balbuena com o time inglês. E aí, é lógico, com o pedido do Rogério Senna para reforços na zaga, ou um reforço, pelo menos, para a zaga, após a especulação do Davi Luiz, que sim, cairia como uma luva se viesse para o Flamengo, mas todos os dias eu venho dizendo aqui nos meus vídeos que acho muito difícil a possibilidade do Davi Luiz, que tem muito mercado na Europa, vir para o time do Flamengo. Mas vamos lá, vamos aguardar. Mas eu acho muito difícil chegar no Davi Luiz. Quem eu acho que está mais próximo disso do que o Davi Luiz é o Balbuena. Balbuena encerrou o contrato. Encerraria agora, dia 30 de junho, né? Mas o West Ham antecipou isso e já liberou o Atlético. Então o Atlético está livre no mercado. É um jogador, é uma oportunidade de mercado aí, que o Flamengo diz tanto, né? O jogador tem 29 anos, não é novo, mas também não é muito velho. Tem bastante experiência, teve uma passagem espetacular pelo Corinthians. E sim, o Flamengo poderia ser um desses clubes aí para pegar o Balbuena se o atleta não pedisse num salário assim astronômico, né? Torcedores do Corinthians estão pedindo já também o Balbuena. Torcedores do Flamengo, torcedores do Palmeiras. E segundo o Bola VIP, o Atlético Mineiro também está monitorando o Balbuena. E eu queria saber o que vocês acham. Será que cairia bem para o time do Flamengo? O Flamengo, lógico, precisa de um zagueiro. O Rogério Senna já pediu a contratação de um e o Flamengo precisa sempre das oportunidades de mercado, mesmo vendendo gesso. O Flamengo não vai pegar e comprar um jogador, pagar multa para algum clube. O Flamengo precisa de oportunidades de mercado. E o Balbuena se encaixa nessa descrição de oportunidades de mercado. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, mas é um jogador de muita qualidade que o Flamengo se investir nesse jogador pode dar bons frutos para o time rubro-negro, já que o Bruno Viana que veio não está mostrando para o que veio. Veio, mas não chegou, não jogou. Tem feito aí partidas ruins e a informação que chega é que até mesmo nos treinos ele não está legal. Então é isso, galera. Balbuena livre no mercado. Queria saber a opinião de vocês. Coloque aqui nos comentários. Vem, Balbuena, ou não vem, Balbuena, na intenção de vocês, na vontade de vocês. Porque a gente sabe que o Flamengo se movimenta, mas se movimenta muito por bastidores e não expõe aí nenhum tipo de negociação, até mesmo para não melar aí também, para não elevar os valores financeiros das suas negociações. Nação rubro-negra, segundo jornalista do Globo, Lauro Jardim, o Gerson já não é mais jogador do Flamengo, já foi vendido, né? Isso porque o torcedor do Flamengo parou ali o Marcos Braz na rua e aí, né, triste, querendo a permanência do Gerson, o Marcos Braz, segundo o Lauro Jardim, falou que, Ih, irmão, já foi, botando aí, né, um fim na história do Gerson no time do Flamengo, mas a intenção do Gerson ainda é pelo menos conseguir jogar as oitavas de final da Libertadores da América pelo time do Flamengo, uma ideia que deixa, assim, o Olympique de Marseille meio apreensivo, né? Não querendo a liberação do jogador por temer algum tipo de lesão do atleta Gerson, mas a intenção do Gerson ainda é jogar algumas partidas pelo time do Flamengo. Vamos ver o desenrolar dessa história, mas que ele já foi, realmente todo mundo já sabe que ele já foi. Agora é só saber quando, realmente, que ele vai, mas está aí, pelo jornalista Mauro Jardim, né, dizendo que o Marcos Braz já falou que já foi e que não é mais jogador do Flamengo, né, pelo menos não assinou ainda, mas que a venda já está concretizada. Agora é saber quando que a gente vai dar realmente o adeus ao Gerson, né, porque cada jogo que passa a gente acha que é o último, mas vamos lá, vamos aguardar, o Gerson ainda pretende jogar algumas partidas pelo time do Flamengo, embora dependemos também em saber qual é a intenção do Olimpique de Marseille, né, se vai quebrar esse galho ou se não, se vai pedir a apresentação imediata do atleta logo após a assinatura do contrato. E na ação rubro-negra, em relação aí a premiações, né, que desde a época do Bandeira de Melo vinha tendo aí premiações por colocação, o Landim está tentando mudar isso, já tentou mudar isso ano passado, já conseguiu mudar uma parte disso, e a intenção, segundo ele revelou aí num podcast em outro país, se não me engano foi Portugal, a intenção dele é pagar a premiação para os atletas somente em caso de títulos, eu acho correto. Aí premiar segundo colocado, pô, vai aí, atuar lá no Vasco, se quer ganhar prêmio de segundo colocado, de quinto, sei lá, mas aqui no Flamengo, os salários dos jogadores já são altíssimos, pagamos o salário em dia, e premiar por colocações, ele sem ser primeiro colocado, também não concordo, nessa aí eu apoio o Rodolfo Landim, e queria saber a opinião de vocês, merece o jogador remuneração além do salário, por colocações, ou somente por títulos, eles merecem premiações? Coloca aqui nos comentários, que eu quero saber muito a sua opinião. Na ação rubro-negra, segundo o jornal AIS, o Flamengo pretende aí, traçar um plano, já tem até um plano traçado, pretende aí saber, qual é a intenção, sobre o futuro do Vidal, conversando com o próprio atleta, isso dá indício aí, que o Flamengo sim, deseja pelo menos saber, se tem a possibilidade, de contratar o Vidal, que tem contrato até junho de 2022, e após isso aí, ele já fica livre no mercado, tá? Galera, o Flamengo, o planejamento do Flamengo, é conversar com o Vidal, antes da partida, que é a estreia aí, do Chile, lá no Newton Santos, dia 14. E o Flamengo vai tentar conversar com ele, caso ele seja convocado, isso por quê? Qual é a pedra no caminho do Flamengo, para que essa reunião não aconteça? É que o atleta testou positivo, para a Covid, de uma forma assim, mais grave, e ele está tentando se recuperar, então a gente não sabe, se ele vai ser convocado, ou não, mas caso ele seja convocado, segundo o jornal AIS, o Flamengo terá um encontro aí, para tentar saber, se existe algum tipo de possibilidade, se está do alcance do Flamengo, fazer um esforço, para trazer o Vidal, não agora, mas num futuro próximo, isso aí, é um namoro que já acontece há muito tempo, eu sei que é um assunto chato, que volta e meia, tem o assunto do Vidal, mas, realmente, a torcida do Flamengo, gosta do atleta, apesar dele já estar com 34 anos, mas é um atleta, que já falou por diversas vezes, a vontade que tem, de vestir o manto rubro negro, então, o Flamengo sabendo disso, vai tentar, fazer essa reunião, agora, depende da recuperação, ou não, do atleta, por causa da convocação, da Copa América, se ele não se recuperar, ele não vai ser convocado, então, mais ou menos, que mela aí, esse encontro, que o jornal AIS planeja. E na ação rubro-negro, o bicho está pegando, na seleção brasileira, né, com denúncias, contra o caboclo, e denúncias graves, né, de problemas aí, de assédio moral, e também, daquele outro mais invasivo, que eu nem vou falar o nome, para não dar problema, aqui no vídeo, né, e, os jogadores, não estão querendo, jogar Copa América, os jogadores, que atuam lá na Europa, já se reuniram com o Tite, e disseram que não querem jogar a Copa América, e tentam conseguir o apoio das outras seleções também, para que nenhum time entre em campo, nenhuma seleção entre em campo, e que todos os atletas fechem nessa condição de não querer a Copa América, isso está pressionando muito, e o caboclo está tentando resolver esse problema pessoalmente lá, mas, informação aí, do Andrei Camp, lá do UOL, do blog UOL, do blog, não, do portal UOL, ele disse que existe a possibilidade, até mesmo, do Tite, pedir demissão, então a gente tem que ficar de olho, realmente, está parecendo o Flamengo, na década de 90, em época de eleição, seleção brasileira, hoje em dia, vamos aguardar, né, o que vai acontecer, nos próximos dias, teremos aí, dois jogos, é, dois amistô, dois, dois jogos, pelas eliminatórias, aí, da Copa do Mundo, e após esses dois jogos, provavelmente, a gente vai saber se, realmente, terá a Copa América ou não, porque, tem muita gente, que não quer, a Copa América, aqui no Brasil, e isso, está mexendo, com muita, coisa, com jogadores, com política, com dirigentes, está mexendo em tudo, e o Caldeirão, está fervendo, então, vamos aguardar, vamos ver as notícias, nos próximos dias, mas, o bicho, está pegando lá, dá a pena, do Gabigol, está lá, Rodrigo Caio, está lá também, do Everton Ribeiro, está sendo exposto, expostos aí, esses jogadores, a, uma falta total, ali, de comando, né, volta para o Flamengo logo, que é o lugar de vocês, estou com saudade, de ver esses jogadores aí, treinando com a camisa rubro-negra, mas, desejo também, boa sorte, a eles aí, nessas duas partidas, das eliminatórias, da Copa do Mundo, e na ação rubro-negra, Rodinei está fora, da próxima partida, pelo time do Flamengo, em relação aí, ao campeonato brasileiro, aí você vai me perguntar, o porquê, é porque ele comemorou, um gol fake, né, lembra, o gol do Edenilson, na última rodada, que o Bandeirinha foi, e anulou, corretamente, mas anulou o gol, que daria o título, para o Internacional, então, o Rodinei, já estava suspenso, nessa partida, né, por causa da expulsão, contra o Flamengo, e aí, ele invadiu o gramado, para comemorar o gol fake, então, a gente perde o Rodinei, porque ele comemorou, o gol do título, que não existiu, é uma conversa, muito doida, muito louca mesmo, a gente falando assim, parece até cena de filme, mas é, perdemos o Rodinei, graças ao gol, que não aconteceu, que bom, eu prefiro mesmo, perder o Rodinei, e comemorar o título, do que, ter o Rodinei, aí, para jogar a próxima partida, mas a gente tendo, perdido aí, o título, ainda bem que o Bandeirinha, foi correto, anulou, o VAR viu, que realmente, o jogador Edenilson, do Internacional, estava impedido, apesar do choro, de alguns dirigentes, aí, do Inter, né, mas a verdade é essa, o gol não ocorreu, o Rodinei, foi suspenso, novamente, pegou mais um jogo, de gancho, por invadir o gramado, e desfalca, o nosso time do Megão, mas está bom, se é para desfocar, por causa disso, está maneiro, porque o gol não valeu, e esse gol aí, se tivesse entrado, pelo amor de Deus, entrar, entrou, o gol, mas, não valeu, então, se não valeu, está ótimo, a torcida do Flamengo, comemora, fica um pouquinho triste, né, alguns, por não ter o Rodinei, logo na próxima partida, porque, tem muito torcedor do Flamengo, que gosta do Rodinei, né, espero que ele, arrebente a boca do balão, espero que ele tenha pego, uma experiência muito boa, lá no Inter, e que dê muitas alegrias, a nação um pro Negra, é um ativo nosso, a gente não pode, menosprezar, não pode deixar ele de lado, então, vamos apoiar o Rodinei, mas, está fora da próxima partida, por comemorar um gol, valeu, nação um pro Negra, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima, e fui! Tchau,